Gente, estamos aqui tentando mostrar mais alguma coisa da área da sapataria. E aqui, não vou perder muito tempo não, só vou tentar mostrar para as pessoas uma coisa que... Ó, russo, ucraniano, equatoriano, mexicano, gente de vários lugares do mundo. Isso sem contar os do Brasil, né? Os do Brasil, são com vocês que eu estou falando também. Mas eu acho interessante como as pessoas vêm e dizem, não, isso não dá certo. Eu estou falando daquela batida cola. Gente, esse par de botas, eu nem me lembro se tem um vídeo sobre ele. Sobre esse par, deixa eu mostrar que tem um par mesmo, senão vão dizer que eu estou inventando ou coisa parecida. Ó, nós temos nesse prédio atualmente, nós temos dois anos. Pois, essas botas aqui, tem dois anos que elas foram coladas com essa colinha de ciano-grilato. O que está difícil de tirar isso daqui, dois anos. Os russos, foi interessante os russos, os russos foram até gentis, porque me mostraram uma alternativa, uma cola que eles têm lá. Só que, para começar, a cola não é nem deles, não é nem russa, a cola é chinesa. Muito parecida com aquela bicomponente Araldite. Aquela, sim, não é cola para sapateiro. A gente pode usar? Pode usar. Mas, ela não é uma coisa indicada. Até porque, quem já usou colas bicomponente sabe que, provavelmente, bicomponente significa, são duas partes. Uma é a cola em si, outra é o acelerador, é o catalisador. Esse catalisador, uma vez juntadas, se elas não forem usadas, você vai jogar fora. Essa daqui não. Essa daqui foi, usei, colei, não estou fazendo propaganda ainda. O dia que o fabricante, aliás, foi na exposição, eles nem deram atenção. Vou continuar usando o produto só porque é bom. Mas, que eles deram atenção, o pessoal da Sangobain, da Tech Bond, não deram a mínima atenção, nunca responderam um e-mail. Mas, porque eu gostaria muito de estar, eu acredito no produto deles. Mas, é isso. Agora, foi até uma questão de sorte porque tem uma obra ali da Companhia de Água. E, eles estão com uma britadeira. Está um barulho cabuloso. Voltando. Certo? Colado com cianocrilato, dois anos, o rapaz usando. Só que, o que aconteceu? Rachou. Mas, descolar, não descolou. Tá? Agora, eu vou colocar uma outra borracha aqui. Ele gosta disso. Mas, aí, também, ele sempre relutou em engraxar. Agora, eu vou engraxar. Vai ficar bacana. Tá bom? Então, é isso. Se você tem dúvida, tem aí o WhatsApp. Tem a página do curso. Enfim. É aquela coisa de sempre. Se inscreva no nosso canal. Tá? Tem dúvida, manda. Tem um elogio, manda. Se você tem crítica, puxa vida, né? Eu vou, porque sou eu para dizer para você não criticar. Vamos dar jeito nisso. Tá? Só que isso é para outra vez. Tchau.